Música Primeiro ano do segundo mandato de Júnior Cascaria foi marcado pela continuidade do progresso de um governo que traz consigo a marca do desenvolvimento. Música Todo mundo que passa aí diz que está linda de marra essa estrada. Conheça agora algumas das ações realizadas nesta administração. O papel do prefeito é esse, é trabalhar pelo município e o prefeito Cascaria não cruza os braços para nada. Ele prometeu e está cumprindo o trabalho dele. A prefeitura municipal, ao contrário de diversas prefeituras da região, manteve firme a tradição de comemorar o seu aniversário da cidade em grande estilo, proporcionando uma festa em praça pública. Já conhecida por ser o berço cultural do médio Mearim, a prefeitura municipal realizou um dos mais expressivos carnaval de poção de pedras, fortalecendo a diversidade, resgatando a tradição e a diversão entre os foliões. O Dia das Mães foi comemorado com um show de prêmio das mães, reunindo multidão e contemplando as mães com prêmios valiosos, entre eles uma moto pop 100 zero quilômetro. A Secretaria de Cultura, com o apoio da Prefeitura Municipal, resgatou a Semana Cultural do São João, com apresentações de quadrilhas juninas, atrações musicais e a participação de vários grupos culturais do Maranhão. Em seu sétimo ano de tradição, a Cavalgada da Paz, consagrada a um dos maiores eventos culturais do médio Mearim, agregou milhares de muladeiros e amazonas, num desfile que fisgou os olhares por tamanha beleza. O homem do campo também foi beneficiado através do governo municipal. Nunca na história, uma administração tem se preocupado tanto com os agricultores, visando a renda produtiva. Foram realizadas feirinhas, cursos profissionalizantes para os agricultores, além da distribuição de mais de 10 toneladas de sementes e duas patrulhas mecanizadas. Tudo isso com o esforço do prefeito Júlio Cascarinho. A gente reconhece no prefeito Júlio uma pessoa trabalhadora que está disposta a aplicar bem os recursos que o município tem para fazer cada vez mais, para fazer cada vez melhor. 2017 foi também um ano focado no aprimoramento dos gestores escolares, coordenadores e professores. A Secretaria Municipal promoveu jornadas, oficinas, capacitações, formação continuada e conferência. O aluno hoje que domina a tecnologia, ele não quer ter uma aula escrita no quadro, o que é isso, de giz, aquela coisa então. São coisas que estão fora da nossa realidade. A merenda escolar da Rede Municipal de Ensino tem se destacado como uma das mais saborosas e com alto padrão de higiene. Os alunos têm o cardápio balanceado durante todo o ano letivo. Mara Isabel quer arroz com carne, quer mais saborosa, dá mais energia. Que bom! Ultimamente, a melhor merenda que estou vendo. Eu aprovo e as crianças aprovam também. A Secretaria de Infraestrutura tem a missão de zelar por nossa cidade. Em parceria com a Prefeitura Municipal, tem executado atividades como drenagem, pavimentação de vias públicas, manutenção das edificações municipais, além de fiscalizar e conservar jardins e praças. Um papel importantíssimo que mantém nossa cidade limpa e organizada. Parabéns, Poção de Pedras! São 56 anos dessa cidade linda! Parabéns, Poção de Pedras! Parabéns, Poção de Pedras! 56 anos dessa cidade linda, maravilhosa! Parabéns, Poção de Pedras! É uma honra fazer parte dessa história. Parabéns pelos seus 56 anos de emancipação política, sempre avançando e construindo uma linda história. Parabéns, Poção de Pedras, por esses 56 anos de emancipação política, é uma terra que eu amo e adoro de coração. Só dar parabéns para Poção de Pedras, porque todos nós fazemos parte dessa história. Um grande abraço, parabéns à cidade, parabéns ao prefeito Júnior de Cascaria. Hoje é festa, Poção de Pedras, parabéns. Estamos recebendo aqui o nosso secretário de Articulação Política e Comunicação, Márcio Gerri, representando o governo do estado do Maranhão. E para Poção de Pedras, o que eu tenho a dizer é que, com certeza, pode ter muita confiança. Muitas obras virão para Poção de Pedras através do nosso secretário de Comunicação e Articulação, Márcio Gerri.